Fala galera, acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile e dessa vez mais voltado para o pessoal aí que é free to play claro que quem bota aí aquele cashzão também vai se aproveitar dessas dicas mas essa dica é mais voltado para quem realmente aí é free to play porque galera, aqui nessa conta, minha conta aqui do global, no caso Black Clover eu não botei nada cara, nem um cash, nada, 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 nada e olha como é que está a minha conta claro que a sorte também é levada em consideração nessas pontos aqui de questão de personagem mas não em questão de evolução, tá? a questão de evolução não vem relacionado à sorte, é estratégia eu já estou quase botando aqui galera, tá vendo? o meu Mars aqui está quase chegando a LR galera e eu não botei cash nenhum, tá? e Mars é um dos melhores tanques do jogo, se não o melhor tanque do jogo os melhores personagens do jogo, assim mas claro, como eu falei, vem com a questão da sorte também, é importante a sorte porém, a estratégia de up não e a estratégia do jogo em si, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando com vocês para vocês economizarem tempo cara você precisa economizar tempo porque senão você vai acabar aí demorando demais para poder upar sua conta e a ideia não é essa, você tem que upar o mais rápido possível, tá? então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas até mesmo para conseguir equipamento LR e equipamento UR, tá? para você já começar aí a montar os seus decks de equipamentos aí, assim, em outro nível, beleza? vamos começar falando aqui um pouquinho de deck de equipamento, tá? você que é free to play e está querendo começar a pegar os equipamentos melhores se você for vir aqui na loja galera, geral ó, centro de trocas, tá? aqui no centro de trocas galera, você tem a opção, tá? de estar pegando equipamentos UR, tá vendo aqui ó tem esse kit aqui na verdade de equipamento UR que você pode estar pegando ó tá vendo aqui ó, lanterna da escuridão é um kit de equipamento UR você consegue pegar aquele fechadão aqui tem as quatro peças para você poder estar fechando esse kit porque esse kit aqui é tão importante você tá pegando olha o bônus que ele dá cara concede recuperação de vida né equivalente a 10% da sua vida máxima ao derrotar o inimigo ou seja, quando você derrota o inimigo automaticamente você recupera 10% da vida máxima e aqui ó concede 20% de roubo de vida se estiver com menos de 50% de vida ó, roubo de vida restaura uma quantidade né de vida equivalente ao dano causado isso aqui para aquele personagem seu galera que é atacante isso aqui comba muito bem porque geralmente o atacante ele mata com mais facilidade e também aí ele perde muito HP isso aqui ele vai fazer com que ele recupere HP e roube até vida tá aí evitando que o seu atacante morra mais rápido tá isso aqui é uma dica muito boa para a galera fit play ah Sky, mas como é que eu vou pegar esses equipamentos? galera, é de graça você só precisa jogar arena o máximo que você puder tá vendo aqui ó 830 eu já estou quase pegando o meu primeiro equipamento e meu foco galera não era equipamento nem arena agora tá eu estava focado aí em colocar os personagens o máximo de vínculo possível e mais rank possível tá tanto que eu já estou caminhando praticamente quase todo mundo para LR já estou num processo mas aqui galera, como é que você vai fazer? você vai vir e batalhar na arena toda vez que você batalha na arena você vai ganhar aqui ó os bônusinhos vou enfrentar esse carinha aqui vou te mostrar para vocês aqui na prática deixa eu fazer uma batalhazinha aqui vamos lá, não sei se eu vou ganhar não sei se eu vou perder mas vamos lá a Charlotte tem muita velocidade é muito boa vamos lá se eu tivesse eu colocaria meu equipamento aquele equipamento no Asta esse equipamento que eu estou falando com vocês eu quero na verdade eu estou pretendendo colocar no Asta e futuramente quando a Noela chegar eu vou colocar nela esse tipo de equipamento eu achei esse equipamento muito brabo vou fazer aquela curazinha aí e tal também tem olha como é que ele bate ele bate muito forte a Asta bate muito forte é assim que bate pensando o que essa recuperação de vida é muito chato faz com que o túnel o negócio vai ficando cada vez mais longo as batalhas ficam muito longas vou ter que matar logo aquele Uno lá matar logo esse Uno dele acho que agora vai ai foi no Mars acho que nem provocação mas acho que agora vai agora vai se o Asta bater agora ele vai toma filho é pensando o que agora vai matar um matou um viu brabo demais toma os outros dois já foram quase também então não vai demorar muito não beleza reduziu a velocidade dela tá ótimo maravilhoso espadão mais um já foi agora acabou agora acabou não deu nem pro começo show de bola tá tranquilo já foi aqui tá vendo aqui essa moeda aqui tá vendo moeda de arena essa moeda de arena aqui galera é o importante divisa de arena e o que você vai ter que juntar pra poder pegar no caso aí o equipamento completo aquele equipamento que eu falei com vocês o R que vai dar aquele roubo de vida e tudo mais se vocês forem vir aqui ó fiz a batalha pra mostrar pra vocês tava com 830 né vamos lá de novo a loja assento de trocas tô com 880 ou seja falta aí mais ou mais duas ou três batalhas pra eu tá conseguindo pegar meu primeiro equipamento o R aqui tá meu objetivo é fechar esses quatro equipamentos já tem 28 dias ainda galera dá tempo de fazer tá fechar os quatro equipamentos aqui e claro temos como pegar também equipamentos LR só que aqui galera eu não recomendo muito porque tá vendo aqui ó aqui também tem um bônus o bônus aqui também ó roubo de vida e tal só que qual é o problema disso aqui galera o problema é que não é garantido você vê aqui a probabilidade é de vir equipamento SR então pra gastar 500 pra poder pegar um equipamento SR eu prefiro gastar aí mil pra poder pegar lá o equipamento a não ser claro que aqui também existe uma pequena chance de você pegar um LR tá existe uma chance de você pegar um LR também tá mas aí fica a critério de cada um você pode tá gastando 500 aqui aí você fecharia dois mil você já pegaria quatro equipamentos de SSR pra LR é uma chance tá ou então você pegaria dois equipamentos UR garantido aí vai conforme o que você achar melhor tá aqui claro você consegue muito mais equipamentos tá vendo você consegue aqui o dobro de equipamentos do que conseguiria aqui só que aqui já é o R então vai ficar a critério aí o ideal é você ver o que você acha melhor assim na minha opinião às vezes o garantido é melhor do que tentar aqui um SSR né aqui já é o R garantido mas também existe a questão de você tentar e dar sorte e pegar como eu falei a sorte pro free to play tem que caminhar junto cara senão fica difícil beleza então a questão de equipamento galera tá aí onde você pode tá pegando aí pela arena tá dica muito importante agora pra free to play galera pra free to play que não vai gastar nada pai você tem que focar nos personagens corretos o que você conseguir pegar aí de personagem você vai ter que usar o personagem que eu indico pra vocês aqui personagens baratos e bons tá cara ó Finral muito bom tá personagem bem interessante pra você poder utilizar temos também a Charmy que é uma personagem boa também que é SR caso você não esteja conseguindo pegar essa SR tá outro personagem bom ela também é uma personagem boa tá uma defensora aí SR que também é boa pra caramba aqui o esse aqui ó também é um apoiador muito bom bastante utilizado lá no japonês tá esse Valtos aqui alguns personagens SR que você pode estar investindo que vai te dar um resultado ok tá um resultado bom agora tanque cara é o Hades né cara não tem como é o Hades ou o Mars se você conseguir aí de tanque personagens assim de buff você já vai ter a Charlotte tá que é uma penalizadora então dá pra você investir a princípio nela não tem problema mas se você conseguir pegar aqui o Lotus aí você tá feito filho você vai estar usando o melhor personagem do jogo por enquanto outro personagem também que dá pra você usar de boa Yami porque a gente já pega a skill page dele caso você tenha pego pode investir aqui outro também aqui que você pode usar né claro os personagens galera da Season 1 a Mimosa o Asta ou o próprio Yami também todos eles são muito bons tá sendo muito utilizados William se você pegou também tá um personagem muito bom que você pode investir que a longo prazo ele vai te dar um resultado bem interessante e aí são os personagens assim que mais utilizados também galera o resto dá pra usar? dá só que eu não recomendo muito investir nos outros não tenta pegar um desses que eu falei pra vocês que são aí os metas vamos dizer assim tá aí você fala ah Sky mais personagens cara como é que eu vou fazer pra pegar personagens cara não tem jeito o melhor lugar pra você girar aqui galera já que custa a mesma coisa é nesse banner aqui não tem como é o melhor pra você cara você vai jogando aqui o máximo que você puder porque esses três personagens qualquer um que você pegar aqui são muito bons e aqui você tem a chance de pegar também os outros personagens tá tá vendo o Mars tá aqui você tem aqui também o Hades um bom personagem também o William o Lotus você tem personagens bons aqui você tem o Finral você pode pegar o Valtos aqui enfim aqueles personagens que eu comentei com você galera basicamente todos estão aqui então você não tem muito por que girar neste aqui ó não tem por que girar aqui cara tá vendo não tem por que não faz sentido melhor você girar neste aqui que você pode pegar o personagem exclusivo aqui então esquece personagem padrão demais aqui cara não vai aqui de jeito nenhum tá aqui não compensa sempre usa no é nesse banner aqui né sempre exclusivo que aí é melhor invocação de página pra Free2Play galera e esquece não compensa tá é um dinheiro aí você vai estar jogando fora não vale a pena melhor usar somente aqui pega o personagem e as que o peixe depois aos pouquinhos aí a gente vai conseguindo eles vão voltar futuramente tá os personagens do Season 1 vão voltar futuramente em eventos então não se desespere beleza partindo pra cá questão galera de evolução o que eu fiz e o que eu indico pra vocês tá questão de evolução de personagem primeiramente nível não tem como você tem que subir o máximo de nível primeiro nível você vai pegar 60 tenta botar todo mundo 60 logo e depois galera vai pegando essas pecinhas douradas aqui ó você vai precisar galera de uma quantidade pelo menos pra 4 personagens ou seja 4 vezes 4 são 16 você precisa juntar 16 desse aqui pra poder colocar todo mundo já nesse nível aqui galera fechado o trevo de 4 folhas por que? você só vai precisar galera fechar o trevo de 4 folhas uma única vez em cada personagem então você vai gastar 16 ao total foca em pegar logo os 16 pra você já upar os personagens corretos pra você já deixar eles aqui ó pra poder chegar no nível de LR que aí você não vai travar você vai travar aonde? depois que você conseguir essas pecinhas aqui ó colocar todo mundo já com os trevinhos de 4 folhas fechado você vai travar na questão do vínculo tá? qual é a dica que eu dou pra vocês na questão do vínculo? não só na questão do vínculo mas também na questão de equipamento vamos lá pra desafio primeira temporada desafio normal o que você vai precisar fazer galera? existem todos esses desafios aqui que você tem pra fazer tá? equipamento tá? são muito bons mas a princípio eu não recomendo investir muito em equipamento agora porque você tá fraco então os equipamentos que você vai pegar são equipamentos fracos tá? tá vendo aqui ó vou mostrar pra vocês não adianta você querer vir aqui ó e achar que você já vai chegar nos equipamentos SCSR não vai cara porque seu power é muito fraco você não vai conseguir chegar aqui tá? então primeiramente você tem que investir nos seus personagens pra você poder subir level e subir power então aqui é um item muito bom tá? pra você poder pegar experiência se você já chegou no nível que eu tô que é aqui ó com todo mundo liberado pra já caminhar pra LR do jeito que eu tô aqui o meu foco agora é apenas nível nesse momento tá? depois que eu botar todo mundo 80 meu foco vai ser vínculo por que que eu não foco vínculo primeiro ao invés de experiência? porque eu aqui galera vamos mostrar pra vocês na experiência quando você joga na experiência qualquer jogo que você faz praticamente todos os jogos menos arena você vai ganhar vínculo então primeiro eu foco na experiência pra depois focar no vínculo porque o vínculo eu ganho automaticamente como é que eu faço aqui? vamos lá esses tickets azuis cara são assim salvadores da pátria cara usa logo esse negócio aqui rapaz se tá guardado aí usa esse troço logo meu amigo olha só você sobe muito rápido muito rápido mesmo tá vendo? já peguei bastante coisa aqui automaticamente depois eu vou lá ó cliquei aqui já tô subindo meu outro personagem que é o Lotus também aqui ó já vou subindo o nível meu Lotus agora já tá nível 70 então já tem um no máximo que eu posso tô caminhando o Lotus e vou caminhar depois os outros dois pra nível 80 tá? e galera outra dica muito importante cara você que tá com pouco tempo pra jogar você que as vezes não pode ficar tanto galera dica importantíssima esse aqui ó clica aqui embaixo você vai tá vendo configurações de expedição ele vai tá pedindo defina a quantidade de vezes que deseja repetir a expedição automaticamente o modo de repetição automática terá continuidade mesmo quando você sair do jogo galera dica de ouro deixei pra vocês aqui ó dica de ouro mesmo quando você sair do jogo então você vai botar isso aqui no máximo cara se você ainda tem ó ó comida insuficiente tá? não tem comida suficiente deixa eu tirar aqui a comida vou botar essa aqui ó equipamento vínculo é boa também esse aqui eu sou nem 4 não vou tirar esse aqui porque eu não tenho comida insuficiente pra todo mundo você vai botar no máximo a comida insuficiente para as expedições aí você tem que botar aqui ó o máximo que você pode colocar é porque eu não tenho comida insuficiente pra expedição deixa eu tirar tá tirar vou desativar pronto deixa eu ver vem de novo aqui máximo 26 cara eu não vou gastar os 26 aqui porque é muita coisa tá? mas também poderia porque eu tenho guardado vou guardar vou botar os 26 aqui ó tudo em expedição aí o que vai acontecer ele botou comida insuficiente tá? obviamente porque eu não quero comida deixa eu botar de novo aqui porque ele tá dando comida insuficiente nesse troço cara não quero comida caramba sai ó bota aqui no nível que você já passa tá? botei experiência nível 8 desabilita a comida bota no máximo pronto aí o que que acontece galera? você vai poder jogar os outros modos normalmente você pode vir aqui ó na arena fazer os jogos da arena e por aí vai tá? e o que que vai estar acontecendo? automaticamente mesmo quando você sair do jogo esse iconezinho aqui vai estar contando então ó a expedição será finalizada em 51 minutos ou seja galera eu vou gastar tudo que eu tenho vamos supor que você jogou jogou e sobrou 200 ainda de botinha você não tem pouco tempo pra jogar tal como eu tenho pouco tempo né é porque eu tenho outros jogos pra jogar também tem que gravar pro canal enfim você vai usar esse modo aqui pra você mesmo que você saia do jogo ele vai continuar te dando aqui os bônus cara então você vai ganhar duas vezes você vai ganhar porque você vai estar ganhando aqui ó nas recompensas ociosas tá? que vai estar contando aqui e você vai estar ganhando aqui também ó vamos lá que é do modo história que ele vai estar computando pra você ou seja daqui a uma hora mais ou menos eu posso voltar aqui que eu vou estar cheio de experiência e o vínculo subiu da mesma forma ou seja foca primeiro galera na experiência tá? depois você colocar as experiências no máximo aí você pode vir aqui no desafio e vir aqui tá vendo? não é possível entrar em duas expedições ao mesmo tempo mas aqui depois você vem em vínculo tá? aí você vai começar a subir somente vínculo você foca no vínculo mas a princípio não o salão de memória e também o salão de alisões você pode estar jogando junto tá? não tem problema por que pode estar jogando junto? porque ele não gasta botinha ele gasta isso aqui ó aí você pode estar jogando aqui de boa um do um um do dois enfim tem várias coisas aqui aqui também é legal galera que você pode estar pegando ó peça de mago compartilhada SR então você pode sim tá vindo aqui jogando ó sem problema nenhum tá? você tá jogando lá e você tá jogando aqui e você tá ganhando três vezes agora tá? expedição ociosa você vai tá ganhando aqui vai tá ganhando lá ou seja galera você vai upar muito rápido você upa muito muito rápido aquela que sai as dicas aqui ó show de bola aqui é rapidinho né essas missões eu não tinha feito ainda então tá bem fraquinho deixa eu derrotar logo ele já foi missão concluída aqui bora dar uma olhada nas recompensas e olha só galera recompensas aqui brabíssimas deixa eu dar um confirmo aqui aqui eu tô no mundo dois né aí você tem uns níveis aqui de recompensa você pode tá ganhando essa pecinha aqui tá galera você tem chance de tá ganhando essa pecinha aqui é bem interessante esse modo aqui dessa memória você pode tá jogando junto né você caminha junto aí ó aqui o tempo também importante vamos voltar pra cá como eu falei galera depois que você pegar focar ranking focar level focar vínculo vínculo galera você tem que chegar até o level vínculo 10 tá é o seu objetivo vínculo 10 que aí você consegue botar o R depois esquece vínculo o vínculo vai ser aí somente pra você poder pegar e ir subindo mais um pouquinho o personagem aqui mas esquece vínculo vínculo 10 você esquece vai focar em equipamento cara você precisa focar em equipamento depois tá pra você poder subir pegar os bônus aqui equipamento é muito importante aí depois outras coisas que você vai ter que fazer também com um talento tá o talento é uma outra parada também que aí você vai tá liberando isso aqui galera ó passiva potencializada quando você bater LR tá e quando você também subir estrelas também que é o negócio mais complicado não vem ao caso agora ficar pensando em subir estrela você tem que focar nessa parte galera que eu falei com vocês passo a passo aí sem errar foca botar 60 depois foca vínculo pra 4 tá pra você poder chegar o R e também galera depois você vai focar de novo e focar em vínculo ou seja são 3 pontos importantes nível promoção e vínculo 3 pontos importantes você vai focar agora equipamento vai focando lá na arena que você vai conseguir pegar equipamentos lá não vai focar em equipamento agora porque senão você vai perder recurso e claro trabalha com a estratégia galera estratégia fenomenal você vai estar ganhando 3 vezes ganha aqui com esse negócio ocioso jogando pra você sem você precisar perder tempo você vai ganhar aqui no esconderijo lá do Black Glover as recompensas já ociosas normais e ainda você ainda pode estar jogando cara aqui esses outros modos tem desafio limitado que você pode estar jogando também ou seja não perde tempo jogando galera aqueles desafios normais lá você faz de forma ociosa você vai focar nesses desafios aqui até porque tem missão galera aqui pra você poder conseguir acho que eu até completei deixa eu ver salão de memória 3 vezes aqui jogue na arena 15 foca nisso tem alguns desafios aqui você tem que focar aqui alcance LR com qualquer mago ou seja você precisa estar cumprindo essas missões pra poder pegar o seu personagem da season de graça eu já consegui a personagem que eu queria mas mesmo assim eu quero pegar ela pra poder upar a estrela e talvez futuramente invocar mais alguma coisinha tô guardando isso aqui os cristais negros eu tô guardando mas pode ser que eu use ela mais pra frente no evento se eu tiver bastante e eu ver que vai dar vai dar bom vai valer a pena usar aí talvez eu use pra pegar mais cópias ainda mas a princípio galera dicas brabíssimas pra você poder pegar e galera que tá free to play galera que já tá botando cash consegue esses recursos com muito mais facilidade tá na loja o que eu indico pra vocês você sempre vai pegar aqui galera ó centro de troca você vai vir aqui ó aqui você vai pegar de graça tá não esquece de pegar esse aqui de graça que é muito importante esse ticket azul aqui peça de mago galera qual é o macetezão da peça de mago aqui você vai tá trocando sempre essa daqui ó quando você pega um personagem R você vem aqui troca pela peça você troca essa peça de personagem pra uma peça compartilhada depois você pega seis peças tá vendo e troca por essa daqui ou você pode trocar automaticamente também tanto faz aí você troca por essa aqui porque se você trocar automaticamente já cai nessa daqui ou você pode vir aqui trocar aqui e depois vir aqui ó e trocar nessa daqui ó que seis compartilhadas você troca por uma tá eu já peguei aqui tá vendo falta só mais uma que eu não peguei ainda e aqui também falta falta aqui falta mais né pra poder pegar porque tem que pegar personagens SR né já é um pouquinho mais complicado mas também dica importantíssima pra você pegar mais dessa peça aqui cara que é muito importante pra você chegar logo no LR com seus personagens o resto aqui é cash né não tem muito o que falar tem umas coisinhas de graça aqui mas não muito tá não muita coisa tem claro os macetes também galera muito importante se tá completando isso aqui ó vai completar já completei aqui o o inicial tá você pega isso aqui que é muito importante pra você pegar logo aí o nível de vínculo alto e também galera você vai vir aqui ó na parte de evento vem aqui em evento a missão de sete dias completa isso aqui que vai te dar muito bônus eu já completei praticamente tudo tá vendo vou completar só mais isso aqui ó que é desafio limitado pra poder pegar olha só galera olha isso aqui você receberá todos os itens esse aqui todos tá vendo você vai pegar o baú de conjunto kit do viajante UR então aqui é muito importante pra você já pegar o seu primeiro kit UR esse aqui galera kit do viajante consegue um reforço de 20% de velocidade aumentada por um turno se o portador estiver sob efeito de status negativo tá consegue um reforço de 4% não é difícil conseguir esse bônus de velocidade porque isso aqui contera um pouquinho o lótus tá o lótus tira um pouco da sua velocidade você ganha o bônus quando tá com status negativo então tá tudo aí galera mastigado pra vocês como conseguir equipamento R equipamento LR como chegar com seu personagem LR mais rápido como upar mais rápido sem perder tempo focar nos eventos limitados enfim tá tudo maceteado espero que vocês tenham gostado se ficou mais alguma dúvida ou mais alguma coisinha que eu não comentei vocês estão precisando saber cara deixa no comentário que eu trago pra vocês só que de brincadeira galera já fiz 4 partidas sem precisar fazer nada então tá aí a dica usa aí a estratégia que vai dar bom galera tamo junto é isso aí até o próximo vídeo valeu